Vamos falar da nossa primeira página, hoje só dá ela, né? Separei aqui a primeira página do Jornal Extra do Rio de Janeiro. Olha o tamanho da manchete. Nem a barata escapa da sofrência, porque vocês viram que logo de cara ela matou a barata com o pé, né? Descalça mesmo, pisou em cima e plofte. Olha aqui, pro bem ou para o mal, Nayara Azevedo chegou chegando ao Big Brother Brasil 22. Dona de opiniões fortes e no mínimo polêmicas, ela já ganhou antipatia de alguns amigos no confinamento. A cantora também chamou atenção quando matou uma barata com pisão e descalça. Isso foi só o começo. Aliás, isso aqui foi refresco perto da entrada dela, já naquela polêmica toda em relação à música que gravou junto com a Marília Mendonça, que ela resolveu anunciar que ela ia lançar durante o reality show num tremendo lance de oportunismo mesmo, que nada conseguiu disfarçar, mascarar, assessoria tentou, gravadora também, mas a família foi para cima e disse tudo o que precisava ser dito realmente da maneira como eles estavam sentindo e encarando essa atitude da Nayara, como nós chegamos a comentar aqui. Fora isso, gente, não parou, né? Eu acho que a participante que está chamando mais a atenção em termos já de fatos envolvendo o nome é ela. Segundo é o Thiago Abravanel, porque ele é super querido mesmo, é a figura que tem tudo para ser um dos maiores destaques, quem sabe vencer realmente o reality, tem sempre a nossa torcida, a nossa simpatia, mas vamos ver o jogo. O caso com a Nayara é esse, porque agora se descobriu também, olha aqui, o Extra também traz uma página inteira com ela, não foi só aquela chamada gigante, tem essa também, rainha dos memes e das críticas, porque é esse o papel que ela estava ocupando. Se queria causar, causou, não tenham a menor dúvida disso. E ao mesmo tempo, enquanto o jogo está rolando, muitas outras coisas acabam vindo à tona, porque o pessoal está lá pesquisando, antes seria só a imprensa, mas agora as redes sociais também, os internautas não dão sossego, vão lá, ficaram fuçando tanto que descobriram que a Nayara entrou na casa cheia de dívidas, inclusive uma dívida milionária. Se o prêmio é de um milhão e meio, ela entra com uma dívida de um milhão de reais, né? Essa é a grande, a gente não sabe se ela tem outras, mas a coisa, inclusive, está sendo divulgada, inclusive, no site da UOL, Nayara Azevedo tem dívida de mais de um milhão com banco. Ela entrou no BBB com uma dívida que gastaria boa parte do prêmio final de um milhão e meio. E segundo o Splash, que é o conteúdo de variedades do UOL, apurou que a sertaneja vem sendo cobrada na justiça por um dos maiores bancos do nosso país em uma ação que ultrapassa um milhão. A ação, com início em abril de 2021, trata-se de um pedido de execução extrajudicial contra a Nayara. Isso no começo por uma dívida de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil. E com isso, olha, o que deveria ser pago em 95 prestações no valor de R$ 18.800 com vencimento em final de maio de 2028. Meu Deus do céu, é 95 prestações? 60 são 5 anos, então vocês imaginam. Olha, não foi pago nada, né? Não pagou as prestações e a dívida já está em R$ 1.3.732,33. Além do valor da dívida, o processo pede que Nayara pague os horários dos advogados, 10% sobre o valor do débito. Bota 10% em cima de R$ 1 milhão, vai dar R$ 100 mil, né? R$ 140 mil, né? Porque é R$ 1 milhão e R$ 400 mil, dá R$ 140 mil. Dá R$ 140 mil, para vocês terem uma ideia. Então, realmente, a situação, esse processo está na comarca de Londrina, no estado do Paraná. E até o momento não foi citada, a assessoria está dizendo, desconhecendo, portanto, o conteúdo da demanda. Dessa forma, assim que seja formalmente citada, adotará todas as medidas legais e pertinentes. Tem uma medida legal e pertinente a ser tomada, que é que está a dívida. É pagar, é renegociar a dívida que agora se tornou milionária de verdade. Então, esse é um dos pepinos. Ela não sabe do primeiro, que é essa confusão toda e que até o momento não vai ter nenhum lançamento da música que ela gravou com a Marília Mendonça. Segunda, é a dívida milionária. E terceiro, são as opiniões lá dos brothers em relação a ela.